A governadora Rosiana Sarney participou da apresentação do projeto de restauração do antigo Casarão do Liceu Maranhense, onde será implantado o Museu da Língua Portuguesa no Maranhão. O prédio foi cedido pelo governo do estado à Vale do Rio Doce, que fará o restauro, sendo esta uma das ações patrocinadas pela empresa para homenagear os 400 anos de São Luís. Entre os convidados estavam o vice-governador Washington Luís, os secretários de Estado Jura Filho do Turismo e Olga Simão da Cultura, além de executivos da Vale, que puderam observar uma exposição de fotos do local da instalação do museu. Em seu discurso, a governadora lembrou a importância da parceria entre a Vale do Rio Doce e o governo do Maranhão. Fico muito feliz de estar recebendo obra dessa natureza, porque nós existimos e nós temos de reverenciar a nossa maior obra, vamos dizer assim, que é a nossa língua portuguesa. E aqui vai ser um museu da língua portuguesa Maranhão. Então, aqui vamos guardar a nossa língua e homenageando também os grandes escritores, poetas, todos os portugueses, brasileiros, todos os nove países que falam a nossa língua. Então, acredito que vai ser uma obra importantíssima para a futura geração. Essa obra, para nós, é de suma importância, porque é uma síntese da valorização da cultura como um todo, a cultura de um povo, onde a gente tem aqui um patrimônio histórico construído, material, e um patrimônio imaterial, que é a língua portuguesa, que vai rechear esse imóvel histórico do centro de São Luís. As obras do Casarão já foram iniciadas e devem ser concluídas até o fim do ano. A instalação do projeto museográfico começará em seguida. A inauguração prevista para dezembro de 2013 tem como investimento uma ordem de 22 milhões de reais. Essa é uma obra de referência internacional. O Maranhão, a cidade de São Luís é conhecida como Atenas brasileira, um patrimônio linguístico impressionante. Então, uma iniciativa como essa, de trazer para cá o Museu da Língua Portuguesa, um equipamento cultural que vai poder gerar uma transformação no centro histórico de São Luís, porque é um equipamento que vai agregar uma condição muito positiva para o centro histórico, para a preservação e a reabilitação do centro histórico de São Luís. É um presente muito importante para São Luís, nos seus 400 anos, e para todos os maranhenses, porque é um museu muito importante, que vai preservar e difundir a história da língua portuguesa. A importância dessas obras de resgate da história do Maranhão, projetando para o futuro, como se fala do Museu da Língua Portuguesa do Maranhão, é importante para consolidar o destino do Maranhão como cidade cultural. Uma vez que ela já é patrimônio cultural da humanidade, nós temos que buscar cada vez mais a preservação desse belo destino, para que nós possamos mostrar ao mundo que o Maranhão sabe conservar suas riquezas e tem belezas extraordinárias para mostrar para os turistas que aqui nos visitam.